Yo, Zalunitas! A Riot acabou de revelar as novas skins do League of Legends, as skins Empyrean. Vamos dar uma olhada nelas? Se eu gostei é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal e dando play. Mais um vídeo que eu vou usar pra aqueles vídeos de terror que eu faço. Pyke. Jax? Caraca, Jax tá pica, meu irmão. Tá louca essa skin, tá boa, tá boa, hein? Tá legal. Vex? Caraca, Vex? Zec? Ai, meu Deus, o Zec vai receber skin? Nossa, que... Nossa, tá muito legal a Vex. Zed? Nossa, eu gosto muito de cor neon, cara. Ah, é gamer, né? Jin? Caraca, muito skin, cara. Lux? 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 Tá bem bonito, cara, mas ao mesmo tempo vai ser difícil diferenciar os personagens, né? Gostei Principalmente da Riot estar fazendo algo diferente Pra mostrar as skins Eu gostei mais assim do que aquele jeito mostrando o gameplay Delas, ficou muito melhor Mas ao mesmo tempo essa temática aqui Ficou meio difícil de identificar os campeões Isso é uma coisa que a Riot preza muito Que é a silhueta dos personagens E você consegue ver os personagens pela silhueta Tanto que o personagem assim que mais me deixou Confuso foi esse personagem aqui Que é o Kisanti Eu não consegui identificar o Kisanti originalmente Por causa disso Da silhueta dele ser diferente ainda Mas agora dá pra você ver claramente Que é o Kisanti por causa das armas Eu gostei da temática Pelo que não tem nenhum personagem que eu jogue Mas ficou legal, por mais que eu acho que ficou muito parecido Os personagens Talvez pela coloração, ou talvez foi por causa do teaser E você, gostou? Vai comprar alguma das skins Empirian? Lembrando que a skin Empirian do Kisanti Vai ter versão Vai ter versão Prestigio E a versão Prestigio do Kisanti Nem aparece aqui no final Ela vai ser uma skin feita pelo Linus X Será que vai ser legal? Vamos esperar Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Um grande beijo E a gente se vê depois Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau